Estratégias criativas usando painéis de LED estão transformando os espaços públicos. Um exemplo inovador é a aplicação desses painéis em pontos de ônibus. Mas por que isso é uma ideia tão criativa? Os pontos de ônibus são locais estratégicos onde diversas pessoas se concentram por longos períodos ao longo do dia. São momentos de espera inevitáveis que podem ser aproveitados de forma inteligente. Com o uso de painéis de LED nesses locais, os passageiros têm acesso a informações em tempo real, como os horários de chegada dos ônibus, eliminando incertezas e melhorando a experiência de quem depende do transporte público. Mas vai além disso. Enquanto aguardam, essas pessoas são expostas a publicidades dinâmicas e inteligentes, projetadas para captar sua atenção de forma natural e eficaz. Isso se dá graças à capacidade de alterar a distância o conteúdo exibido nos painéis usando tecnologia nuvem e a conexão via 4G. A própria necessidade de acessar as informações faz com que você preste atenção nas propagandas de forma involuntária. Esse é o poder de uma comunicação estratégica e integrada. Quer transformar a comunicação da sua marca e alcançar as pessoas onde elas estão? Fale conosco hoje mesmo e inove a sua comunicação com o mundo.